E é que eu separei meu meador, vou na congonha hoje Mano Salomão, Deus a cá Tesoura pra louco e já é o que é bala no pose Tropa da serrinha é só a cá Então vem, então vem Muita bala no trem O cajueiro tá mal Se ele brotar Vai ganhar de parafalo Então vem Muita bala no trem Congonha passa mal Se ele brotar Vai ganhar de parafalo Tem que trocar a serrinha é só a cá Esse é o DJ PH da ilha O astro do momento Tem que trocar a serrinha é só a cá Demora a alma de que bota a bala pra voar O falamãs e o menor astro Bota a bala pra voar Demora aí, menor drag E o Messi que tá de lá Mas tamo junto, fala mansa Bota a bala pra voar Tamo junto, mano tesoura Tem que trocar a serrinha é só a cá Tem que trocar a serrinha é só a cá Tem que trocar a serrinha é só a cá Então vem Muita bala no trem Então vem Cajueiro tá mal Se ele brotar Vai ganhar de parafalo Então vem Muita bala no trem Congonha passa a serrinha é só a cá Tem que trocar a serrinha é só a cá Tem que trocar a serrinha é só a cá Tamo junto, bonitão Zatouro, o book tá de lá Demora a alma de que bota a bala pra voar O falamãs e o menor astro Bota a bala pra voar Demora aí, menor drag E o Messi que tá de lá Tamo junto, fala mansa Bota a bala pra voar Tamo junto, mano tesoura E aí, e aí, e aí, e aí Doce Pê pro D&D Bota pra girar, moleque